Todo mundo já ouviu falar de um problema recorrente. Vamos imaginar um ladrão entra num domicílio e ele se por pintura entrar e dominar as pessoas, ele leva o DVR embora e o registro que você teria das possíveis câmeras que você tenha registrando aquele delito, vai embora porque ele leva embora o DVR. Nós estamos falando de uma tecnologia que até que voz está trazendo para cá, denominada Vigilância Solidária, que é maravilhoso, só que toda a captura é armazenada na nuvem, então o ladrão não leva nada. Como é que é isso aí, Carlos? Vigilância Solidária é um projeto, união, que usa a população que tem câmeras voltadas para a rua para compartilhar as imagens entre elas. Com isso é usada a plataforma de Tecvoz Nuvem, que essas imagens são gravadas na nuvem e o produto não perde se roubarem o DVR ou algo do gênero, essas imagens não são perdidas. Por essas imagens estarem viradas para a rua, a população, elas se monitoram entre elas e caso tenha alguma ocorrência, pelo celular, o morador ou o logista da região consegue mandar um alerta que pode estar enviando para uma central de monitoramento ou até mesmo para algum tutor ali do bairro, alguma central de monitoramento ou alguma guarda comunitária na região que queira receber essas informações. Por ser pela plataforma, você não precisa ter servidores potentes, então você pode disponibilizar essas imagens para qualquer local que queira estar monitorando elas. E é muito legal que isto tudo se transforma agora num negócio, porque está sendo lançada aqui na Exposec a primeira franquia de vigilância solidária. As pessoas podem, que estão nos assistindo, ganhar dinheiro com isso. Como é que é? Montar uma franquia da vigilância solidária? Isso, com certeza. Então, nós estamos pegando o know-how da Tecvoz, que já existe há quase 20 anos, e transformando em franquia que o instalador do bairro, que já conhece a população, ele pode estar sendo franqueado, instalando as câmeras, utilizando a nossa tecnologia e com isso tendo uma renda mensal recorrente com em torno de juros, um lucro bruto em torno de 100% a 80%. Espetacular. É novidade aqui da Exposec, a gente vai falar muito mais, né? Da Tecvoz, da franquia da Tecvoz, que eu acho que é muito interessante e muita gente vai querer saber mais. A gente vai em outros momentos falar mais vezes disso. Muito obrigado, muito sucesso para a Tecvoz e vigilância solidária. Obrigado, até mais. É uma franquia legal mesmo. Continuamos, especial para o canal Bande Nido, até já.